A grande novidade que a lei eleitoral trouxe para as eleições de 2018 foi a possibilidade do impulsionamento em redes sociais. Essa é uma grande novidade porque nas eleições passadas, até agora, era proibido qualquer tipo de publicidade paga na internet e em redes sociais, especialmente em redes sociais. Mas com a inovação tecnológica e com as restrições que a campanha eleitoral tem nas ruas, passou a ser o universo das redes sociais, da internet, um ambiente disputado para campanhas eleitorais. Não havia sentido de uma restrição econômica para isso. Então agora os candidatos de partidos políticos, e é preciso ter atenção para isso, não é possível terceiros patrocinarem publicações nas redes sociais, mas apenas os partidos e candidatos. Então para essas eleições isso agora é possível. A grande dúvida que nós temos, a grande questão que a gente debate é o que é o sentido do impulsionamento. O impulsionamento é o tipo de patrocínio que se dá especialmente para o Facebook, mas é o mesmo tipo que se aplica a outras plataformas digitais, é o mesmo tipo de conceito que se aplica para outras plataformas digitais. Então a interpretação desse conceito, o impulsionamento para as outras redes digitais, também é um tema de debate que a gente precisa aprofundar. As plataformas digitais, as redes sociais por seu turno, vão ter que se adaptar ao nosso sistema de compreensão pela legislação eleitoral, no sentido de emissão de nota fiscal, admitir pagamento via boleto, isso para controle da justiça eleitoral, que aliás deve controlar também pelas plataformas tudo que é colocado com essa natureza, para que outras pessoas além dos partidos candidatos não exibam veiculação política. Isso tem também uma outra repercussão que é a questão da possibilidade de algum cerceamento ao direito de expressão das pessoas. Mas são debates que a gente quer tratar, que a gente quer cuidar e nesse sentido o trabalho que nós desenvolvemos, que é o direito eleitoral na era digital, tem esse propósito de provocar esse debate, de trazer essa luz, de incentivar as reflexões sobre essa nova arena que o direito eleitoral vai ter. O direito eleitoral sai das ruas e passa agora para um novo universo. Então compreender esse universo, compreender essas peculiaridades e a legislação permitindo um funcionamento, me parece que é muito oportuno que a gente lance luz sobre esses debates.